Série Evolução da Vida. Hoje estamos com 11 semanas e 3 dias. Recapitulando aqui, o útero, o colo saindo para lá. O nenê está cefálico, é de bruço aqui. As costas do nenê para cá, poupançinha aqui, a coxa para lá. Está de bruço o nenê. Série Evolução da Vida, 11 semanas e 3 dias. O útero, o nenê cefálico. Cabeça para cá, poupança para cá. Cefálico porque a cabeça está em direção ao colo. Nesse instante o nenê está de bruço, na barriga para baixo. Todo escuro é água, líquido amniótico. Aqui o pólo cefálico para a cabeça. Repara como os hemisférios estão simétricos. aqui, ó. Plexporóide. Para borboleta dentro da cabeça. Estou vendo aqui os hemisférios. Zoom. Então, como está aparecendo aqui? A calota, o osso e a cabeça está aqui. A inflamação normalmente. Aí tem a linha média. Bem simétrica. Repara que começa a aparecer estômago aqui, ó. Nós já estamos vendo o estômago aqui. O nenê já está começando a deglutir e o pâncreas já está produzindo o suco gastro, suco digestivo nessa fase. Da mesma forma também já começa a vir aqui a bexiga. E os rins começam a formar a urina e o nenê começa a urinar. Grande parte do líquido amniótico aqui é urina, tá? O nenê que produz a urina. E esse mesmo urina aqui, o mesmo líquido amniótico, o nenê deglute, engole e vai aqui para o estômago. Aqui o estômago. O estômago sempre deve estar posicionado abaixo do coração. O fígado e o baço, eles vão produzindo o sangue, né? Sangue do nenê. Que é bombeado através do coração e o cordão umbilical em direção ao placenta. Olha o sangue aqui, primeiro para o cordão umbilical. Aqui na placenta tem sangue da mãe e sangue do nenê. Só que existe uma membrana muito fina e não deixa os dois sangues se misturarem. Os nutrientes passam através dessa membrana muito fina. Água, oxigênio e gás carbônico. O que não serve mais para o nenê vai para a mãe e os nutrientes da mãe passam para o nenê. Através do que? Através da placenta. Virou para o nenê. Está de barriga para cima agora o nenê. Repara, já dá para fazer a consciência no carro. A gente mete a consciência a partir de 45. Um pouquinho cedo ainda, né? Olha os pés aqui, os joelhos. Pés, joelhos. Vai ter uma distinção maior das extremidades. Mão, pés. Coração. Vamos ver a frequência para o coração. A frequência do coração está em 161 km por minuto. O nenê já dobra o tronco, né? Já faz até um movimento de mais vigoroso com as pernas. A mãe não sente ainda. A mãe só vai sentir a partir de 20 semanas. 22 semanas se for o primeiro filho. 18 semanas se for o segundo filho. Repara a placenta quando é mais branca. A espessura da placenta é geralmente em torno do número de semanas que o placente está. Conforme vai passando a semana, vai aumentando a espessura da placenta. A cabeça e o tronco para cá. As pernas e os braços. As pernas e os braços. O nenê aqui na cabeça. Os dois bracinhos. A barriga e o abdômen. As duas pernas. A parede do útero. A placenta. Como você passou essa semana? Então, essa semana eu tive muitas cólicas e eu acredito que seja por conta do útero expandindo, né? Certo. E devido ao calor, a minha pressão deu uma baixa tona, assim. Deu calor. Já passei um pouco de mal, mas estou bem, né? Uma talicente hidratada. Aham. Talicentes leves. A minha rarela. É. Já está produzindo aqueles tubérculos, né? Em volta que ajuda a hidratar o peito, né? Sim. Normalmente, algumas mães, inclusive assim que descobrem a digestação, tem algumas crendices, né? Algumas mães que orientam outras a passarem a bucha, para esfregar a bucha, né? Sim. Mas é algo que hoje é contraindicado, porque faz o efeito contrário. Ao invés do peito ficar forte, ele vai ficar mais fino. Entendi. Então, não há necessidade de estar esfregando o peito com nada. Porque esses tubérculoszinhos em volta do peito, já vai sair uma secreçãozinha para hidratar, né? Aham. A arela e preparar o bebê para a alimentação. Aham. O rosto. O rosto. Nessa fase, ó. Os olhos já estão com a pálpebra. Está coberto, né? Vamos na bolsa agora. Vamos para a bolsa agora. Vamos para a bolsa. Ele mexe um pouquinho para a gente. Mexe. Ah, ela mexeu. Parece que ele está com a mãozinha na boca. Está. Vamos para a bolsa. Agora mexeu bastante. Mexe. Está dormindo. Olha. As pernas. Conforme mexe na altura, dá para a gente ver melhor. Braço, perna. Detalhe do rosto, né? Dá um zoom, mais lá embaixo, mais lá, fica essas pernas. Mamãe já está pensando no sexo da menina. Dá um zoom. Dá um zoom. Dá um zoom, mais lá. Esse eu falo do genital. Aqui eu falo do genital. Aqui. Quando ele está para baixo, é menina. Quando ele está para cima, é homem. Aqui está no meio. Aqui está no meio. Está no meio do caminho? Não sei. Tanto a gente sabe, gente. Ele que não quer falar. Um vírgula. Deve ser até que um vírgula. Criança com vírgula? Ah. Fazer um charminho já, né? Aqui está no meio do caminho. Muito bom. Série Evolução da Vida. 11 semanas e 3 dias. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Até a próxima transmissão, pessoal. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like. E se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida. Do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.